Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Quando eu te vi no baile embrasando Olhou pra mim, já toda se molhando Vem, gosta pra cá, se quer eu também, tu querendo Vamo lá pra goma, que tu vai sentir o veneno Menina, brota na base do pai Não vai fuder gostoso e você vai pedir Menina, brota na base do pai Tu vai ficar ofegante, doidona pedindo Menina, brota na base do pai Não vai fuder gostoso e você vai pedir Menina, brota na base do pai Tu vai ficar ofegante, doidona pedindo Mas o 11M tá tocando e acaba com ela Ela vai fazer o fuzinho de xareca 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 Menina, brota na base do pai Não vai fuder gostoso e você vai pedir Menina, brota na base do pai Tu vai ficar ofegante, doidona pedindo Menina, brota na base do pai Não vai fuder gostoso e você vai pedir Menina, brota na base do pai Tu vai ficar ofegante, doidona pedindo Mas o 11M tá tocando e acaba com ela Ela vai fazer o fuzinho de xareca 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 Rua ZM, porra!